Que loucura por doideira Meu amigo Vinícius Jás, abraçando o comandante Conversa André de Nalondes, ao vivo Toma ali, suíde, vai Ela tá soltinha, brota na quebrada É bola, raba, essa mina é sensação Mas amiguinha, que cair não para Mina safada, tá com cheio de avião Ela tá soltinha, brota, brota na quebrada Ela é uma raba, essa mina é sensação Mas amiguinha, que cair não para Aí por mim tem um cheio de avião Ela insura o fim com a gente aí Lerda vaquejada Ela tá soltinha, brota, 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 brota Na quebrada, rebola, raba, essa mina é sensação Mas amiguinha, que cair não para Mina safada, deixa o gênero e gudezão Ela tá soltinha, brota na quebrada Mina safada, essa mina é sensação Mas amiguinha Nenê, cê traz o taque, eu levo as bolas E no baixo e no contra tem ele Bravo yam Flabech